Aí, você tá sabendo que o diamante aumentou dentro do game, né? Não pode ficar triste com isso aí não, meu friendo, que eu tenho a solução. Comprando pela Rei dos Coins, você consegue pagar bem mais barato. Também recebe cashback pela compra. Link na descrição. Rapaziada, vamos lá fazer a playzada de fowelzão aqui da massa. Vamos estar jogando com ele aqui na jungle, os emblemas que eu vou estar utilizando. Esse daqui é um caramba, filho. Vou logo tacar um rope-dure aqui. Agora sim, bora lá. Vou sem skin, porque a skinzinha dele tá muito feia. E bora lá, bora lá, bora lá. Mas só pra não perder o costume, né? Tem que dar sorte pra partida. Tá frio lá, tá travando. Tá travante. Tá travante. Faz o red, Ek. Ó, vamos lá, cara. Agora ele é pro dano físico, rapaziada. Fé em Deus, mano. Vamos ver como que vai ser pra parmar com essa bomba aqui, mano. É a primeira vez testando ele aqui no servidor normal. Não lembro o que as vezes ele faz. Mas vamos. Ó. Pra perto, sai skill. Não, um, na dois e na ult. Talvez saiba... Tá sabendo demais, Ek. O que que é isso aqui é a 1? Vamos lá, rapaziada. Vamos com um breve resumo aqui de... Pô, ver. As a 2 é... Ele levanta e puxa o inimigo pra ele. A 1. Ele golpeia o chão. E se ele apertar de novo, ele faz o quê? Puxa o cara pro meio? Sei lá. Deixa eu... Vamos na leitura, rapaziada. Deixa eu ver. Golpeia o monólico do chão, causando dano, desacelerando. E atingir o inimigo com impacto. Deixa lá um olho. O olho... Includirá, sei lá o que, causando dano mágico. É que ele está espalhando fake news? Não, Bruno. Mas olha aí o ataque básico do Gustavo, Jumbo. Não, mas o ataque básico é... O ataque básico eu sei o que que é. Eles vão dar a primeira habilidade no MC. Esqueci de desmaitar. Tá bom, tá bom. Tá prolongando demais essa fight aí. A real é essa. Não entendi nada, rapaziada. Nós descobrimos aqui na marra. Foi boa ou foi, velho? Sei lá. Sei lá, velho. Foi isso aí que você está vendo, troca. Foi, velho. Foi, derf. Ou foi, nerf. Não, nu. Ah, sei lá. Sim, tem, meu. Estou com raiva. Ó, um pute levanta. A dois bate. Vamos ver o que o olho faz. Se bem que eu já vou finalizar aqui. Oh, Deus, 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 Deus. Tem o ult, hein? Como ativa o meu ult? Só dá dash no meu lado? É, tem que tacar o cara para o alto. Dá dash, sei lá, Bruno. Eu cancela o recalma. Uhum. É isso, rapaziada. Fixa aqui, fecha aqui. É, estou pegando meu dourado. Calma lá. Tem que eu sei na partida, Gabriel. Beleza? Vamos lá. Um pouco lento, velho. Está pesado. Está pesado. Dá para fazer essa torta. Eu. Deixei com 10 de vida o blue do cara lá. Que isso, Nível? Só a presença aí já ajuda o rei, velho. Tranquilo, meu querido. Dois mais, velho. Eu estou tentando. Meu Deus, eu mulei ali. Ixi, tomei recal, velho. Que isso? Caraca, mas vocês são uns gostezinhos danadinhos, né, velho? Já está pimba, velho. Estou sem dúvida, né? Vou ver o zá, cara. E o pai só ficou clicando na ult. Fazer o quê? O time, velho? Fala, Dustin. Você está querendo e não sabe pedir, né, Rek? A Shang meio que sumiu. Talvez ela esteja no seu blue, tá? Você acha? É, tá complicado aqui pro rei da jungle farmar, hein, cara. Só vou farmando do jeito que eu posso fender o zé aqui. Isso aqui ainda vai virar o meta. Eu confio, mano. Você se chama o machado de guerra. Opa. Só pra te avisar que tem blue deles lá ainda, tá? Uhum. É guine jungle? É guine jungle lá, cara. É. Seria legal se o franco acertasse, hein, mano? Duvida. Piu. Não, fracão. Agora não. Não acerta agora não. Ficou. Ai, ai, ai. Tira, tira, tira. Ai. Já era. Aqui já foi. Ele já virou como... Eita, errei. Errei skill. Toma aí. Fala do rei. Ó o mid, ó o mid. O Novidade 86 está batendo na minha torre, gente. Que? O Novidade 86 está batendo na minha torre ali, ó. Não dá nada. Calma, garoto. Bora, bora olivar essa torre aí. Tudo nosso, nada deles. Quando eu tô pulando, tá dando escudo agora? Deixa eu confirmar aqui. Pera aí. Acho que eu estaria os might agora. Ah, muito. Beleza. Muito texto. Muito texto. Você tá querendo me errar, você. Você tá querendo me... Puta merda. Socorro. Socorro. Cara, eu tirei a passiva da... É que ela pulou e não ativou minha ult. Estranho. Ok, ok. Vamos. Ah, o dash não ativa mais a ult. Entendi. Agora minhas habilidades, né? Compreensível. Só a passiva dele. Ai, é que aí, uia, que seu boss só tá preso em 2012, né, moleque? Bro, olha a vida do Rilus. O dash não ativa mais a ult. Que isso aqui? Ah, às vezes ativa. Então. Então. Guys, olha o attack aqui. Socorro. Ah, cara. Que isso. Ai, ai, ai. Ai, fica difícil aí pro rei quitar, né, velho? Só foge aí, foge. Tá em nerd, tá em nerd. Vamos deixar no modulate, é isso. Modulate é a cal, rapazena. Ih! Como é que não pegou nem ela? Você passou por dentro dela? Cara. Novo meta confirmado e nova derrota confirmada. Que isso, velho. Pera lá, velho. Relaxa, rapazena. Vocês vão ver o meta. Compreensível aqui, ó. Zero a dez. Menos quinze. Vamos taca no nome do rei. Socorro, socorro. Olha o dano dessa Shang. Meu Deus. Pior que é real, velho. Eu tô sem dano nenhum nas quicadas, velho. Estou quicando pouco. Não, agora eu vou finalizar logo o oráculo, rapaziada. Tá quase, né? Não, pega meu blue, bro. Cuidado aí. Ah, não. Lucas, eu já entendi, Dust. Lucas, eu já entendi. Infelizmente, eu sou obrigado ali, rapaziada. Eu já vi esse povo e os novo aqui. Só que eu fiz o vídeo ali, mas eu já esqueci, mano. Comemora de combo. Vai aí? Vamos, então. Que bom é que os caras estão andando muito mole aqui, tá ligado? Esse jogo é nosso, velho. Eu morri no ar! Eu tava pulando! Caramba! É, cara. Não, qual é a qual aqui, rapaziada? Vai sacar aí, aqui. Um radiante. Bro, os caras tão estafando um bagulho meio louco aqui. Dá pra gente se aproveitar disso, tá ligado? Ele tá chegando, relaxa. Tô estacado, tô estacado. Que isso? Vem, vem, acerta a pedra aqui, ó. Vamos acertar a pedra, parado. Tem um gilos na minha cola aqui. O gilos grudou, já era. Tá bom, vamos voltar pra farmar, então. Quer aprender a kickar com o Adrien? Adrien kickador nato, não tem jeito. Vou jogar no farm, rapaziada. Nossa, mas... Não façam pro ver o Jango, pelo amor de Deus. Puta, que bagulho horrível. A gente vai jogar no farm, rapaziada. Que é a nossa, Bruno. Sim, é, Kim. Exatamente. Aí, o que que nós faz agora? Fala pra mim. Pick off. Tá, Priolete. Você tá sabendo demais. Tá indo fake, Subaza. Ó o mid, ó o mid, ó o mid. Ó, você não puxa seu mid. Como fazer esse pick off? Fala pra mim. Com o fake lord? Exato, meu Deus. E aí, você digita pro seu time fazer? Porque você sabe que o seu time não tem noção. Ou você espera seu time morrer e depois reclama deles? Vou fazer o Lord aí. Opção 1 ou opção 2? Bora, eles tão com menos 1 aqui, mano. Tão sem xanguia aqui. Vai, 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 sai. Vai, sai. Ixi, hein. Borg já até ultou aqui, sai. Oi, Requinho. Burou, 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 burou. Socorro. Socorro, hein. Socorro, hein. Socorro, hein. Que cut? Tem que parar de falar esse socorro até enquanto tu já saiu com vida, velho. Poderia ter matado aqui em cima, mas não. Não, bro, mas eu não tinha saído quando eu falei socorro. Sim, assim, eu vi. Eu vi. Tu saiu voando igual um dodói. Parecendo um super-herói fugindo ali da cena do crime. Ele tacou um cachorro em cima de mim, bro. Do nada. Um cachorro voando em cima de mim. Relaxa, bro. Tá vendo aqui? Eu tenho um olho nas costas, ó. Segura o isso. Acabou. A Xang, a Xang, fica aqui, ó. Ela vai subir, ela vai subir. Não vai não. Eita. Bom, tem a Guinevere aqui no top, tá? Sozinho. Velho, a Xang também tava, cara. Ninguém me escuta. Eu quero ver como é que tu vai te tacar na Xang, bro. Oxi. Uma pulada nela, uma pedrada sua, acabou o jogo, filhote. Ai, caramba. Ai, caramba. E aqui, ó. Deixa eu tentar, não. Vamos ver agora. Tenho. 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 Ah, não. Sai daí que sai. Puta merda. Olha o dano. Olha o dano, bro. Olha o dano, bro. Olha o dano, bro. Pode tacar pra cima, tu vira nela. Ah, eu errei minha habilidade. Tudo bem, tudo bem. Bom, eu tive meus motivos. Pô, mas tropa, tá fluindo, hein, tropa. Tá fluindo, cara. Quem criticou ele? Quem criticou o rei? O homem? A máquina? Eu não sei mais o que eu faço. Só que ele tá muito contra-intuitivo quando passiva, né? Por que esse aí contra-intuitivo tá em nerd, moleque? Pega a passiva, tu vai apertar e tu fala... Olha, um herói. Vou pular nele. Ele tá inventando palavra. Então, que eu tô indo no Rylos? É as inscritas do Movilha. Fight, 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 fight. Briga, medalha, medalha. Briga, briga, briga. Maravilha, agora. Lega todo mundo, ó. Ó, ó, o Borja não tem stack, viu? Puta merda, aqui acabou. Acabou o que, meu irmão? Começar a fight. Não sei. Alguém consegue dar um corre lá no bot rapidasse? Corre, então corre aqui, ó. A Shang vai segurar o mid, a gente não vai levar o bot. A gente nem vai fazer o Lord. Vem pro Lord, filho. Poder. E aí, rongas. Parabéns, gente, por esse like. Valeu, rapaziada. Batendo 100 likes aí. Obrigado a cada um que deixou o like. Pô, me ajuda aqui, bro. Eu? Ajuda eu aqui, cara. Meio dia, eu esqueci de postar vídeo, cara. Tem que parar com isso, mano. É isso. É isso. Olha lá o bot que eu falei pra puxar antes. Ah, amigão, faz o Elio. Os caras não tão ouvindo, diga. Parabéns de querer cobrar meus inscritinhos, cara. Aí, troca, né? Todo mundo vai lá e se inscreve no canal do IEC. Vamos começar o golpe de estado agora. Que isso, cara. É, tá criticando meus inscritos aí, moleque. Quem falou era tu, não fui eu, não. Nunca critiquei. Pode cair com o Flavinho do pneu. Pneu, pneu. Mas só se esquece com o pneu do Flavinho. Pra ele. Eu vou zonear o Borra a vez aqui, viu? Uhum. Vai tá mid, vai tá mid, vai tá mid, vai tá mid. Mid, é, bro? Tô te alorando sendo feito free? Mas eu tô só no porc. Puxa o mid, cuidando. Ah, é? Não, só eu, idiota. Eu não vou fightar. Eu vou puxar. Vai lá pro bot. Não, não. Eu tô falando do mid. Pra puxar a mid. Puxa a mid. Você falou fight a mid. Que isso? Pra quê? Pra quê? Pra quê? O frame shot tá indo esquisito aqui, meu. De porra, deu um mirar. Não sei porquê que eles tartaram essa fight, não. Mas eles tartaram. Ah, eu só quero tá. Eu quero tá. Eu quero o Tchu. Eu quero o Tchá. Eu quero o Tchá. Toma. Toma. Morre, piranha. Toma, filho. Bora. Eita aí, Equinho. Moleque. Eu, 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 eu nasci nessa, nessa bosta aí umas 90 mil vezes. Eu quero o Tchú. Eu quero. Moleque. Que que foi isso, rapaziada? Que que foi isso, cara? Olho do Ciclone, né? O nome, alguma coisa assim. Caraca, velho. Ciclone do Ciclone. É isso, rapaziada. Caraca, pô. Os Jango não pastam, tá bom? É, é desesperador. Você não sabe se você vai sair com vida ou não. Você, dá medo, dá medo, tá bom?